E já estamos de volta com Caixa de Música. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui juntinho com você, porque eu sei que você sempre está acompanhando a gente, está cantando, descobrindo novos cantores. Isso é muito legal e é muito legal poder compartilhar isso com você. Mas você viu que no bloco anterior eu já dei uma apresentada. Quem que vai estar comigo aqui já está na minha frente, inclusive, por aqui. Você que acompanha a gente pelas redes sociais também já está ligado. Mas já quero estar com ele aqui, cumprimentar. Cássio Petronilo. Cara, obrigadão por aceitar o nosso convite, estar com a gente. Estou felizão de estar com você por aqui, viu? Recíproco, com esse carinho, muito feliz de estar aqui com você. Eu falei, né, no início, antes, eu falei, cara, sempre estive do outro lado assistindo vários Caixa de Música, assisti vários programas, conheci vários cantores, né? Eu acho que é legal. Então você fez essa introdução aí falando que é uma oportunidade também de conhecer cantores novos. Então estar do outro lado para mim é muito significativo e motivo de muita gratidão e louvor a Deus. E você falou que acompanhava, que acompanha o Caixa de Música do outro lado. Sim. Assistindo. Agora por aqui, primeira vez no Caixa, né? Primeira vez no Caixa de Música. Espero que possa voltar mais vezes aí. Mas estou muito feliz, cara, de estar aqui. Tendo esse tempo de mesa, literalmente. Exatamente, exatamente. Com canções, com tudo mais, com aguinha, com uma turma boa. Cara, é isso. Pessoal, acompanhei pelas redes sociais. Já fui ali conhecer um pouquinho mais sobre ele. Canta demais. Você vai acompanhar daqui a pouquinho, no próximo bloco, você acompanhar um pouquinho mais do talento que ele tem. Inclusive, bora saber como é que começou essa história musical na sua vida. Conta pra gente. Você que faz parte da música, que a gente gosta bastante desse tema. Gosta de compartilhar. A gente quer conhecer. Cara, como todo cantor, né? Começando na igreja, onde eu sirvo até hoje, a minha igreja local. Inclusive, um abraço aí pra turma da minha igreja local. Em Alagoas. Em Alagoas. Maceió, Alagoas. E aí, eu não venho de uma família que tem uma figura musical, assim, por assim dizer. Tem ali o meu pai, que sempre teve um gosto pelo violão. Inclusive, a figura do meu pai é muito importante na minha vida, porque ele tinha um sonho de ganhar um violão. E aí, ele ganhou um violão de um amigo. E meu pai abriu mão desse violão pra deixar comigo, pra que eu pudesse aprender a tocar. Eu lembro que, na época, todo mundo tava indo aprender a tocar violão na igreja. E eu falei, cara, todo mundo tá indo, eu vou também. Eu fui meio que no bolo, assim. Não foi aquela coisa, ah, eu tenho uma paixão, ou eu tenho uma figura na minha casa que... Meu pai ganhou esse violão, mas ficava mais lá do que tudo. E aí, como meu pai é canhoto, aí eu tive que inverter as cordas. Então, ele parou de tocar. Então, o violão que era dele, praticamente, já não era mais. Já tinha um novo dono. Ficou pra mim. Então, eu agradeço muito o meu pai. Eu vejo isso como até uma sementezinha ali, que ele plantou lá atrás, né? Abrindo mão do violão dele, que sempre... Cara, era um grande sonho. Eu lembro do meu pai falar muito sobre ganhar um violão, sobre ter um violão. E, finalmente, quando ele ganhou, ele abre mão e dá pro filho ali fazer uso, né? Porque, naquela época, era bem complicado, um violão muito simples, muito simples. Mas, pra gente, aquele violão representava muita coisa, muita coisa. E teve toda essa dinâmica de trocar pro seu pai canhoto. Tinha que mudar as cordas ali. Mas, tenho certeza que ficou muito feliz pra você. Você tocou num assunto sobre igreja. Então, foi ali que você também foi desenvolvendo por ali o talento, tocando ainda, né? Isso, tocando. A igreja é uma baita escola, né? Não tem como. Não tem como. Até a galera que toca lá fora, assim, fora do ambiente religioso. Essa galera passou em igreja, muitos deles. Quantos músicos tem aí, Brasil afora, mundo afora, né? Que representam a igreja, de alguma forma, ali. Essa escola, cara, a igreja é incrível. Então, eu fui me desenvolvendo. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, né? Então, era nesse ambiente da música que eu conseguia romper um pouco dessa barreira da timidez. A igreja, a própria igreja por si só, ela foi uma escola pra mim pra poder desenvolver, falar um pouco melhor, falar em público. E todas essas questões. E aí, eu vou aprendendo, né? Na igreja local. Eu comecei a tocar. A princípio, só tocar. E aí, mais à frente, você vai tocar e cantar. Agora, eu vi que você tem uma vozinha legal. Vai cantar também. E as coisas foram acontecendo, naturalmente. Eu quero até aproveitar, a gente tocou nesse assunto, até falar, você que tá na sua igreja aí, abre espaço, realmente, pros jovens. Eles estão aí, tendo esse primeiro contato. Gosto de tocar. Abre espaço. A gente vê tantos talentos por aí. Temos aqui um caso na nossa frente aqui. A gente vai conhecer mais da sua história. Então, você dá essa força, realmente. Abre espaço pros jovens, pra eles mostrarem e aprenderem. Realmente, vai ser muito bom na vida deles e na de vocês também. Vocês estão à frente da igreja. Continuando, então. Você teve, então, essa parte da... Aprendeu a tocar, mas o pessoal, peraí. Eu acho que ele pode cantar também. Pode cantar também. E aí, as coisas foram acontecendo meio que natural na minha vida, né? Eu comecei só a tocar e... Só tocar. Peraí, se eu falo só tocar, parece que é algo... Não? Tá tudo bem tocar, é lindo, é maravilhoso. Eu amo a minha fase ali, só músico. E aí, eu comecei a cantar um pouco mais à frente. Eu falei, cara, será que eu consigo compor alguma coisa? Ainda na minha adolescência, eu comecei a escrever canções. E, claro, que lá atrás era mais uma coisa na base da rima, mel com céu e coisas do tipo, assim, juntando ali do que propriamente dito canções, de maneira coerente. Mas, eu louvo a Deus, todo mundo tem um início, todo mundo tem uma história ali. Que bom que eu persisti e ousei até hoje para compor canções. E aí, foi compondo ali, vendo na igreja, você mostrando ali, o pessoal se liga, então, acontecendo... Primeiro termômetro da igreja, né? Eu mostrava as minhas canções para a igreja, então, eu via ali que fazia sentido para aquele grupo. E foi aí, então, que eu comecei a entender um pouco mais à frente essa coisa de, cara, eu estou compondo, o Senhor está me dando canções e... E o que é que eu faço com elas? Eu estoco essas canções, eu guardo, eu arquivo essas canções. E aí, eu me vi numa crise, assim, eu falei, cara, Deus está me dando com algum propósito. E aí, lá atrás, eu comecei a compor para um ministério que tinha na nossa igreja, né, a princípio. E, mais à frente, eu falei, cara, agora eu vou fazer um trabalho meu, vou fazer um projeto meu, né? E comecei esse trabalho já tem cinco, seis anos, mais ou menos, pela graça do nosso bom Deus. E, cara, como que é isso? Você compor, está ali escrevendo sobre uma mensagem que pode mudar a vida de alguém. Você tem, você gosta disso, é um dom, só que você compartilha. Isso. Você compartilha. Como que é esse senso de responsabilidade? Ah, você usou a palavra certa, responsabilidade. Porque, talvez, lá atrás, eu olhasse para tudo isso que acontece na minha vida, todo esse processo de composições e outras coisas, e eu olhasse e dissesse, cara, é um hobby, é uma diversão, ou coisa do tipo, ah, é porque eu gosto. E aí, quando você começa a desenvolver, você fala, cara, não, pera, eu não posso escrever qualquer coisa, eu não posso falar qualquer coisa. Tem uma mensagem, e tem uma mensagem, a Novo Tempo fala muito sobre esperança, né? Tem uma mensagem de esperança, tem uma mensagem para comunicar para um povo, e esse povo não pode ouvir qualquer coisa. Então, hoje, infelizmente, eu faço uma pequena críticazinha assim, às vezes a gente escuta muita coisa, até tem o rótulo gospel, tem até o rótulo cristão evangélico, mas que, infelizmente, não glorifica Cristo. Então, trazer esse senso de responsabilidade me faz cada vez compor melhor, cada vez estudar mais a Bíblia para poder compartilhar algo sobre a nossa fé que realmente faça sentido e que glorifique a Deus. Não, e tem até essa questão também de responsabilidade, a importância da base também, o pai ali incentivando o violão que foi dele, passou para você. É todo um crescimento, a igreja que deu oportunidade para você fazer isso, então vem construir. Então, isso que eu estou fazendo, no comecinho, alguém me ajudou a mudar, e agora eu posso mudar a vida de alguém. De fato, de fato, é total, total. Então, tendo esse olhar de responsabilidade, a gente consegue cada vez mais entregar algo que faça sentido para a vida das pessoas. E, cara, muito feliz, muito feliz com o que Deus tem feito. Se dissesse lá atrás, até a gente brincou aqui, eu tinha um amigo, né, que trabalhou aqui no Novo Tempo, e aí ele ficava, cara, um dia eu ainda vou te ver no caixa de música. Cara, tá acontecendo. E tá acontecendo, e eu não vou ser tiete aqui, né, mas, cara, que louco, isso é graça de Deus, é a bondade dele. Eu vi lá de Maceió, né, tá aqui em São Paulo, tá aqui vivendo esse momento, partilhando, compartilhando um pouco do que Deus tem feito na minha vida, e também aprendendo com você, com os irmãos, com a equipe, com todo mundo aqui que Deus tem me proporcionado viver esse período que eu tô aqui em São Paulo. Não, e hoje mais pessoas estão conhecendo mais do seu trabalho, do seu talento, do seu ministério, eu posso dizer assim, do seu ministério realmente, e também das suas canções. Eu posso até destacar, Jornada, Luz, Eterno, como é que esse processo, como é que aconteceu, como é que surgiu esse compositor, e falar também um pouquinho mais desses trabalhos aqui? Opa, então, eu hoje também, eu queria destacar isso também, porque é um privilégio pra mim ser um compositor também pra outros artistas, né, então tem outros cantores lá da minha cidade, de outras cidades do país, que gravaram, pela graça de Deus, minhas canções também. Então, é desafiador compor pra um outro intérprete, vamos dizer assim, e compor pro meu trabalho pessoal também é muito gratificante, né, à medida que o Senhor foi me dando canções, eu fui gravando essas canções, eu fui, eu tenho a graça de Deus, cara, de encontrar pessoas muito talentosas durante o caminho, né. Eu sou um artista independente, eu não tenho suporte de uma grande gravadora, nem nada do tipo, então, tudo que eu faço é pela graça de Deus e a soma desses amigos que a gente vai encontrando pelo caminho. E não só pessoas assim, ah, tem um estúdiozinho ali, eu tenho um, ah, eu gravo um, não, os caras são talentosos mesmo, talentosos, né, eu tenho o privilégio de dizer isso com muito orgulho, que a gente tem feito um trabalho com excelência, com qualidade, primeiro pra glorificar o Senhor e pra que as pessoas possam ouvir algo legal, algo bom, né. Então, Deus foi colocando essas pessoas no meu caminho, né, inclusive um abraço pro meu produtor, Bruno Araújo, Tiago Araújo também, são pessoas de Deus na minha vida, que tem me ajudado, que tem somado comigo e também aos ouvintes. Sim, com certeza. Porque, cara, muitos dos meus trabalhos são financiados por eles, né, a galera faz ali aquele financiamento coletivo, a galera soma, a galera, cara, Cássio, estamos aqui, vamos acreditando, apoiando. Vamos lá, e é isso, né. Conhecendo. Tem como não agradecer, né. Não tem como, tanto que a música Luz foi gravada com o Guilherme Andrade, do Projeto Sola, eu acho que foi bem especial também, né. Muito legal, cara, porque, assim, dentro dessas histórias de estar num lugar que eu jamais imaginei, o Guilherme Andrade, do Projeto Sola, né, ele é uma referência pra mim, assim, musical, eu sempre admirei o trabalho deles. E aí, o ano passado, né, quando eu estive em São Paulo, ele me fez um convite pra cantar com ele, eu falei, cara, como assim, a gente só conversa no Instagram ali, enfim, e aí ele me fez esse convite, né, muito carinhoso da parte dele. Um pouco mais à frente, eu falei, cara, um dia eu ainda vou convidar ele pra participar de uma música, mas não vai ser agora. E aí, mas Deus moveu tudo, ele aceitou o convite, foi pra Maceió, gravou o clipe lá com a gente, inclusive, gente, o clipe tá lindo. Fica aqui a dica pra vocês, depois aqui desse programa, vocês assistirem lá, o Clipe Luz, né, que tá maravilhoso. E sou grato demais ao Guilherme Andrade, do Projeto Sola. E até falar sobre projetos futuros tem bondade. Opa! Tá aí, tá acontecendo, né? Spoiler, né? Já pode dar, acho que aqui é um bom ambiente pra falar sobre isso. Opa, bondade. Como eu falei que eu sou um artista independente, então eu acabo lançando single por single, de maneira espaçada ali, porque é uma maneira da gente ter um respiro de uma música pra outra e poder lançar uma outra canção. E essa é uma canção muito especial, né? Ela fala sobre a bondade que nos cerca, que nos persegue todos os dias, as misericórdias do Senhor sobre nós. E é uma canção muito especial e se assim o Senhor permitir, eu não posso falar quem é ainda, vai ter um feat também com uma pessoa muito querida e é isso. Não vou falar muito, não vou entregar muito, não, né? Já deu esse gostinho, a gente vai ficar de olho aí, quem sabe já voltar aqui e já marcar uma próxima data pra gente poder conhecer de fato. E a gente foi entendendo todo esse processo do caminho de você ter referências, né? Seu pai te ajudando, a igreja abrindo portas ali, pessoas que te ajudaram e te ajudam aí nesse caminho, mas você também tá sendo referência pra outras pessoas. Ah, legal. E sua filha já tá crescendo aí. É. Clarice, né? Ah, aí você vai me fazer chorar, né? Clarice, né? Porque a gente vê todo esse processo e tem alguém crescendo, te acompanhando. Agora o papel inverte. Ah, eu vou tentar não chorar, né? Porque tem muita gente acompanhando o seu trabalho, que aprende do seu trabalho, mas dentro de casa também. Eu espero demais que, outro dia eu tava conversando com um amigo, que a minha filha possa ver em mim um legado de um pai realmente que ama Jesus acima de tudo, que ama o Senhor sobre todas as coisas. E que ela possa levar isso pra vida, né? Que, sei lá, um dia mais à frente, quando eu não estiver mais aqui, ela possa olhar e falar, cara, meu pai era um homem de Deus, meu pai serviu o Senhor, amava o Senhor sobre tudo e meu pai cuidou bem da minha mãe. Então, eu acho que não tem algo maior. Por exemplo, a gente começou falando do meu pai. Meu pai se converteu depois de mim, um pouco mais à frente, mas engraçado, porque o jogo virou, vamos dizer assim. Porque à medida que o meu pai se converteu, que ele disse sim a Cristo, ele virou o maior referencial na minha vida como cristão. É impressionante. Meu pai, assim, eu sei que a gente tem muitos pastores incríveis, eu sei que a gente tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, mas primeiro eu olho pra eles, hein, cara? Ele é um grande referencial pra mim de homem de Deus, pessoa que ama Jesus mesmo, assim, de fato. Engraçado que ele não é muito aquele cara de estar no púlpito, na igreja, nem nada desse tipo. Ele é até presbítero na nossa igreja, mas ele sim, é um grande referencial pra mim e eu espero, de fato, que a minha filha me veja assim, me veja como um homem de Deus. E a gente vem conhecendo a sua história, você vem compartilhando e a base é totalmente importante. Isso, demais. E agora passar pra ela, tenho certeza que ela tem um grande pai aí que tá ajudando. E olha só, eu vi essa, sobre ela nas redes sociais, fez uma carta aberta até comemorando o aniversário dela, mas isso eu percebi, eu achei ali, mas o pessoal de casa também pode conhecer mais o trabalho pelas redes sociais, né? Isso. E agora, já pode saber onde eu posso encontrar um pouco mais do seu trabalho, assim, poder te acompanhar, quem sabe você estiver viajando por aí, pertinho do pessoal que tá acompanhando a gente, como é que faz pra encontrar você por lá? É, vamos lá. Sempre Cássio Petronilo. Ó, o nome, o sobrenome é um pouquinho estranho, mas é legal que você só acha, só me acha lá. Então, Cássio Petronilo em todas as redes sociais, inclusive nas plataformas de música também, só coloca lá Cássio Petronilo, que você vai ouvir várias canções, inclusive, muitas delas que eu vou cantar aqui hoje. Perfeito. E Cássio, é legal a gente conhecer sua história, mas também tem muita gente do outro lado que tá assistindo agora, vendo como é que foi todo o desenrolar da sua história. Que recado você deixaria pra ele, que também tá ali começando na igreja, aprendendo, aprendendo na música ali? Qual o recado que você deixa, você que já passou por muita coisa também? Opa, falei muito resumido aqui, né? Mas é impossível, eu não consigo falar do hoje, isolar, esquecer, enfim, deixar pra trás tudo que eu tenho passado até aqui. Eu tô na caminhada ainda, tô na caminhada. Mas sim, eu olho pra trás e vejo o quanto eu já caminhei. Então, o recado que eu queria deixar pra você jovem, enfim, pra você que sonha, não só na área da música, mas em diversas coisas, diversas áreas, vocações, é que você persista. Entenda que tem um caminhar, tem um caminhar, tem um processo. Então, abrace esse processo, ainda que por vezes seja difícil. E às vezes a gente esbarra muito naquela coisa de eu não tenho apoio. E de fato, de fato, às vezes o número de apoiadores são menores do que aqueles que realmente apoiam. Mas a gente, nós seres humanos, a gente tem uma mania de focar no negativo, né? Às vezes até o positivo é maior e você, cara, você tá perdendo tempo. Então, foca com as pessoas que realmente te abraçam, com as pessoas que realmente oram por você, que são intercessores, né? Ore sempre ao Senhor e persista. Continue, continue. Perfeito, perfeito. Cássio, muito legal conhecer sua história, viu? Eu não vou me despedir de você ainda, porque o programa continua ainda. O programa continua. A gente entendeu agora, a gente conheceu mais da história do Cássio. Você também conheceu mais da história. E o legal é que no próximo bloco, no terceiro bloco, agora é você cantando. Vai estar ali no palco do Cássio, conhecendo mais das suas composições. Então, cara, só vou despedir por aqui, ó. É o bate-papo só. É o bate-papo, mas o programa continua, tá bom? Tem mais. Tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. O programa continua. Daqui a pouquinho o Cássio vai estar aqui no palco do Cássio de Música. Não sai daí. A gente volta já. A gente volta já.